Ouve, ouve a voz do bom pastor Na manhã da vida, sob o lindo céu Ouve a voz do bom pastor Quando as flores trazem orvalha do véu Ouve a voz do bom pastor Segue, segue, sempre segue a Cristo Ouve o convite do seu grande amor Muito bom dia, boa tarde, boa noite Deus abençoe a todos os irmãos em todos os lugares Que nos ouvem em diferentes horários Diferentes horários Todos os dias você ouve nesta pequena live A voz do bom pastor Não sou eu o bom pastor Sou apenas o porta-voz do bom pastor Porta-voz, quer dizer, representa, transmite a voz do bom pastor E essa voz não te deixa confundido Assim diz a palavra Essa voz te dá descanso, te acalma, te dá segurança Mas você sabe que o pastor está na porta do aprismo Jesus Cristo é o nosso bom pastor Hoje fomos convidado para um culto doméstico aqui na casa do bom Reginaldo Elias Ele é presidente da junta de diáconos já há quantos anos? Há 11 anos, pastor Há 11 anos ele está à frente da junta de diáconos Uma junta composta de quase 30 diáconos E graças a Deus Hoje nós temos uma junta muito linda Sob a direção de Deus Do pastor e também do irmão Reginaldo Como presidente, o vice-presidente Irmão José Divino José Divino E estamos em sua residência Está aqui uma divina É divina ou Maria Divina? Maria Divina Uma Maria Divina Está aqui o irmão Schefter Que transmite todos os dias este culto E hoje ele colocou a sua irmã Irmã Evelyn Para fazer a transmissão Deu certo para ela Que ela está atrás da câmara Para ela possa ficar na frente da câmara A doutora Evelyn E aqui está a irmã Divina Que é mãe do monge Reginaldo E nós estamos aqui para este café da manhã Essa fartura de alimento Aqui sobre a mesa E também o alimento espiritual Nós vamos iniciar com a leitura de Hebreus Capítulo 13 Versículo 7 e 8 Bom, Ginaldo, por favor, faça essa leitura Bom dia, amados irmãos Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um Lembrai-vos dos vossos pastores Que vos falaram a verdade Lembrai-vos dos vossos pastores Que vos falaram a palavra de Deus A fé dos quais imitai Atentando para a sua maneira de viver Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Que vos falaram a verdade Amém Vamos ouvir o bom dia da minha Maria Divina Bom dia, pastor Malta, com Jesus Bom dia também a todos os ouvintes Para mim é um grande privilégio a presença do nosso pastor Aqui nesta manhã Que Deus continue abençoando a cada um Dá para ouvir o seu bom dia, irmão? Dá para ouvir Bom dia a todos os irmãos que estão nos acompanhando Irmão divina Irmão divina Bom dia, pastor Mauro É um prazer estar aqui juntamente nesse culto Nesse culto do México, né? Sim Da família da fé E a todos que estão acompanhando Que acompanham É uma bênção no lar de cada um Amém Que assiste esse culto Eu tenho recebido Várias bênçãos É incontável As bênçãos que eu vou contar Mas graças a Deus Eu tenho só o que agradecer Amém Irmã divina Irmã Elia Irmã Tereza Irmã Alice Família Família pioneira Família muito abençoada Muito estimada Por toda a igreja Coincidência Irmã divina Irmã divina Irmã regional Coincidência Estarmos aqui justamente No mês Do aniversário de casamento de vocês Verdade Isso não foi combinado Não foi combinado Por nós não Mas que momento oportuno De nós estarmos aqui Para juntos Agradecermos a Deus 33 anos De casamento E ainda estou aqui Amém Glória a Deus Tive o privilégio A graça De ministrar o casamento Mão de Malto Assim como o senhor Mão de Milto E ainda estamos aqui Amém O mesmo pastor Que fez o casamento de vocês Está aqui hoje Para juntos Nos agradecemos a Deus Por esses 33 anos de vitória Hoje É pai de uma família Muito abençoada Mãe de uma abençoada família Irmã Sara Que já é casada também Mãe de família Irmã Evelyn Já está esperando Seu primeiro Primeiro filho Seu primeiro filhinho Irmão Jephter Que está aqui Vindo solteiro Não sei se pretende Continuar solteiro Ter um arrebatamento Não pretende Com a graça de Deus Que não demora não Também É uma família abençoada Amém E um momento muito oportuno E um momento muito oportuno também Conforme lemos na escritura Hebreus 13 Versículo 7 8 Jesus Cristo É o mesmo ontem E hoje E eternamente A irmã Maria Divina Carrega um grande testemunho Por isso que O motivo é muito grande Para comemorar Esses 33 33 anos De casados A irmã Maria Divina Quando veio para a mensagem Lá por volta de 1988 Assim que chegamos aqui Eles começaram A se conhecer E começaram a namorar Conduzir um amor cristão E a irmã Maria Divina Foi acometida Por uma terrível Enfermidade Já Depois Que se conheceram Já estavam Namorando E ela foi vítima De uma enfermidade Incurável Pela medicina Tuberculose E ela ficou Muito mal Chegou a pesar 45 quilos E mesmo assim O irmão Reginaldo Permaneceu Fiel Leal Não desistiu E ela Nos contou Que ela estava Hospitalizada No hospital evangélico E todos os dias À tarde Ele ia visitá-la E o dia Ele chegou No hospital Ele estava Já em fase terminal Estava muito mal E ela precisava De ser tirada Daquele ambiente Tinha muita gente Como não tirou Outra pessoa O irmão Reginaldo Carregou ela Dos braços Levou ela Para fora E quando ele Carregou ela Muito doente Com todo respeito Lágrimas caíram Em cima Da irmã Maria Divina Sim E ele fez uma pergunta Para ela Se Jesus te curar Você se casa Comigo Foi Esquelética Não Sim E a irmã respondeu Sim E a irmã respondeu sim Sim Foi assim que a irmã respondeu Foi Nessa circunstância Mandeu sim No casamento Para ele Foi E ela com os braços Como aconteceu Como aconteceu a sua cura Antes dela conhecer a mensagem Ela estava muito mal E ela viu o rosto O rosto de um homem O rosto de um rosto Que ela não reconheceu Eu não entendi E com o chapéu na cabeça Depois Que ela viu Na mensagem Uma foto do profeta Foi Aquela foto Ela viu Um quadro Uma visão Que ela teve Foi uma visão Foi uma visão Que eu tive E logo então Ela foi batizada E tive Ainda antes disso Nós tivemos um culto Somou uma grande opção E naquele culto Nós ungimos um lenço Conforme Atos 19 Oramos por um lenço E eu pedi ao pastor Elias Montalval Saudosíssima memória E o irmão Reginaldo Para ir levar o lenço Colocar sobre a irmã E orar Ajoelhar E eu pedi eles assim Vocês vão lá Lá da igreja Vocês vão direto lá Coloquem esse lenço Sobre a glória divina Ora e não converse Não converse nada E vai embora Despece e vai embora Sem conversar nada E ali aconteceu a cura A Maria Divina Fizemos uma visita antes também No hospital Mas a cura foi consumada Daqui a dia Através de um lenço Conforme Atos capítulo 19 Isso é Bíblia Então aqui está uma testemunha De uma grande cura Usando este meio Inspirado por Deus E logo tivemos Aí a cura dela aconteceu Logo ficaram doidos Eu não alimentava Depois que eu recebi Pode falar mais próximo Depois que eu recebi Aquela oração Que eles chegaram lá E pediu para mim ajoelhar E aí o Reginaldo Do lado do Pastor Elias Aí colocou o lenço Na minha cabeça E fizeram a oração E foram embora E aí eu fui dormir No outro dia Eu fui alimentar Que ela não estava alimentando Não A única coisa que eu alimentava Era duas folhas de alface E duas de beterraba cozida Não alimentava mais nada Após a oração A irmã já foi meio Foto alimentar normal Aí eles fizeram a oração Aí eles foram embora E aí no outro dia Eu levantei de manhã Alimentando normal E hoje estou aqui Pois é Aí logo ficaram noivos Fizemos o casamento Sim Ela já estava bem Foi curada Foi curada De uma tuberculose Já em fase terminal Através da oração Por uma pecinha de ouro Foi E aqui está a testemunha De que Jesus Cristo É o mesmo ontem Vamos falar junto Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje e eternamente Mãe sábia Mãe de uma família Muito abençoada Amém Jesus É uma joquemente Amém Jesus É uma grande mãe Não é irmão Jeff Não é irmão Evelyn Grande mãe Grande esposa Não é irmão Sim Grande esposa Uma irmã Maria Divina Esse testemunho é muito raro De um moço Amar tanto uma moça Assim Verdade Mesmo ela doente Já estado Já praticamente terminal E ele dizer Se Jesus te curar Você se casa comigo Ele diz Pois é Já há 33 anos Fizemos o casamento de vocês Ainda não é tiradentes Não é Que salãozinho Super lotado E 33 anos já passaram Fez o da Sarah Da Evelyn Como? Fez o casamento da Sarah também E o da Evelyn Enquanto não chegar o dia Que Deus determinou Nós somos imortais É verdade É muita gratidão Que nós devemos a Deus Muito Muita gratidão Quantas vezes Durante esses 33 anos O inimigo tentou Acabar com a minha vida Com o Covid Com tanta coisa E hoje Estamos aqui saudável Amém Graças a Deus Graças a Deus Para juntos Agradecermos a Deus E que nesse café da manhã Amém Jesus Por essa grande vitória Como eu disse no início Essa voz te dá descanso Te dá segurança Você sabe que O bom pastor está na porta Guardando o irmão Eu gosto muito de falar isso Um pastor é apenas um cuidador O que eu estou fazendo aqui? Cuidando dessas pessoas Que elas são minhas Não, são minhas Eu não tenho nem direito De um tipo de propriedade De nenhum Porque eu estou aqui Apenas para cuidar Irmão Reginaldo Como tem sido Esses 33 anos? Conhece a esposa E ao seu lado Como tem sido? Pastor Graças a Deus A vida em si Para todos Não é fácil É a vida normal Mas graças a Deus Nós temos superado Nós temos vencido Todos os embates da vida Todos os problemas da vida Nós temos vencido Temos sido ajudados Pelo ministério Ajudado pela igreja Nos cultos diários E assim Nós temos seguido A nossa jornada Nesse mundo Seguido a nossa jornada Na vida cristã Fui batizado Aos 12 anos de idade E graças a Deus Até hoje estou firme Pela graça de Deus Sendo sustentado Pelo nosso Deus Amém Com 45 anos hoje Estou firme Mais firme Do que quando eu batizei Irmão Jefter Como pai Qual a nota Que o senhor dá para ele Ah, mil, né A mil Não, até mil Algum exemplo Não tem palavras Para descrever De um a dez Que nota que você dá Para essa mãe Dez De sempre Ajudando a gente Nunca vi ela brava Nunca vi ela gritando Aqui em casa Ninguém nunca gritava Ninguém Nunca vi uma briga Com o pai e a minha mãe Nunca vi nada disso Vocês nunca viram eles brigando Nunca, nunca, nunca Nunca brigaram Não O amor continua, né Amém, pastor Continua Eles chamaram ela de amorzinho, né É E ela chamou ela de amorzinho É Até hoje Até hoje Continua, né Irmão Jefter Continua, pastor Que nota, Irmão Evelyn Você dá para esse pai De um a dez Dez Com certeza Dez Para essa mãe Da mesma forma Da mesma forma Que coisa boa E hoje vocês estão tendo o privilégio De ter a avó também Aqui, né Junto com essa família E Irmão Reginaldo Já estamos com 36 anos Já completa 36 anos Irmão 33 anos Juntos Conosco aqui, né Somando Trabalhando Todos nós temos Um só objetivo O evangelho É pregado Com testemunho Então Fica Esses testemunhos De bênção De encorajamento Amém O que é que os nossos irmãos Estão assistindo Estão pensando agora Vale a pena Ser fiel Vale a pena Os jovens Que estão nos ouvindo Jovens Se ouvindo o testemunho Vale a pena Ser fiel A palavra diz Se formos infiéis Ele permanece fiel Não pode negar a si mesmo Agora nós sofremos Se nós formos infiéis Não vai reclamar dele, não Porque permanece fiel Nós é que nos tornamos infiéis Mas os jovens Estão pensando Vale a pena Ser fiel O irmão Aginal Foi a resposta Das suas orações Sim, verdade Foi a resposta De ele Foi a resposta Das minhas orações O irmão O irmão Eu orava Que Deus te desse Mostrasse para nós O lugar certo E o rapaz certo De joelho Eu pedi a Deus Na madrugada Eu falei Senhor Se eu não estiver No lugar certo Que o Senhor Me coloque E prepare um bom rapaz Que ele me ame Que eu ame ele também Logo em seguida Deus me mostrou ele Verdade Te colocou no lugar certo Me colocou no lugar certo Hoje você está no lugar certo Eu falo para os meus filhos Com a pessoa certa Com a pessoa certa Amém A felicidade de um lar Não é o que você tem É quem você tem É verdade A felicidade dessa casa Que não é móveis Não é o que É quem você tem É verdade O que adiantaria você ter? Tudo Mas não tivesse alguém Que te amasse E que tivesse Todo esse apoio Especialmente No momento Que ela mais precisou É verdade É verdade Bom Vamos continuar um pouquinho Mais no próximo Punto Doméstico O nosso tempo já se foi Nós agradecemos ao Senhor Por esses momentos juntos Aqui com essa família bendita Família da fé Família pioneira Fruto deste ministério Fruto deste ministério Ó Deus Essa família tem sido Uma família Vencedora Verdade Uma família Triunfante Uma família Que é Muito amada Por toda a igreja Nós agradecemos ao Senhor Por estarmos aqui com eles Participando deste café da manhã Amém E que esse testemunho Possa ajudar muitas outras pessoas Que todos possam crer Que Jesus Cristo continua sendo vivo ontem Hoje e eternamente Porque ele fez o passado Ele está fazendo a cor Ele continua a fazer Senhor Deus Nós oramos por este café Que está sobre esta mesa O qual vamos tomar com ações de graça No nome de Jesus Cristo Nós ouvimos Amém Amém De Jesus a doce voz Ouvi Eu pecador Aceitei de coração Jesus Meu salvador Meu pecado sim Esquiou na cruz E por graça Sei igual Salvou-me Meu Jesus Ritidão 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 Em mim não há Por graça Salvo sou Aceitei De coração Jesus Meu salvador Meu pecado sim Ritidão Estreou na cruz E por graça Se envolve Salvou-me Meu Jesus Com Jesus Com Jesus Eu tenho paz E tenho o seu favor Nada que me faltará Nada que me faltará Com Cristo E por graça Sem igual Salvou-me Meu Jesus Meu pecado sim Espio na cruz E por graça Sem igual Salvou-me Meu Jesus Eu tenho paz Eu tenho paz Amém.